Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo descabelado, ó. Oi, Adriana. Bom dia, linda. Monique, Stephanie. Bom dia. Joel Malencar, acabou de me fazer ficar muito emocionada com o seu depoimento. Um beijo. Gilvão, Sandra, um beijo. Oi, Vivi. Bom dia. Ana Sandrinha, superfono. A gente precisa vir conversar aqui também, né? Falar um pouquinho da nossa vida. Obrigada. Obrigada, Joelma. Oi, Luiz. Fata da minha vida. Vai aprendiz de feiticeira. Bom dia, Alexandre. É, gente. Bora começar o dia. Oi, Dara. Gente, vocês não sabem. Hoje estava chovendo bem fraquinho. Me enfiei. Falei, vou dar uma caminhada. Eu achei até que o Parque Nacional aqui estava fechado, né? Aí fui até ali em cima. A hora que eu vi, a porta estava fechada. Aí cheguei lá para o segurança. Aí falei, bom dia. Você está bom, Sérgio? Ele, oi, como vai? Ele é uma pessoa sensacional. Está sempre lá com um sorrisão, sabe? Aí eu falei, Sérgio, está fechado? Ele falou, pode entrar. Olha, a cachoeira está com um pouquinho mais de água. Eu falei, pois é, vou até lá. Aí eu dei um puxogulinho lá. Está com um pouquinho mais de água. Aí fiquei lá, estava vazio. Quando eu cheguei lá, começou a chover. Aí eu voltei. Tinha uns coatis no meio da estrada, gente. Eu vou mandar, eu vou colocar depois no... É que não deu tempo de colocar no perfil. Já estou bebendo água. Aqui, olha. A minha águinha. Na caneca nova. Olha que caneca linda, gente. Caneca água do Carnaca Nova do Carlão. Oi, Bela. Ela entrou. Aí, eu estou andando pelo meio da estradinha, assim, do condomínio. Tem um monte de saguís. Aí eu parei. Falei, deixa eu ver o que eles... Porque eles fazem um ronronado, né? Tipo, ó, ó. Não é saguê, é quati. Aí eles fazem, ó, 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 ó. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Falei, bom, deixa eu ficar quieta. Aí todos eles me olharam, assim. Aí eu falei, bom, é... Pensei, né? Falei, vou andar devagar. Aí fui andando. Isso, um deles veio na minha direção. Aí eu falei... Aí eu baixei, aí chamei. Aí ele chegou até metade do caminho, mas chegou pertinho, sabe? Aí foi uma alegria única. Aí o bichinho depois foi embora, eu fui embora também. Tá tudo bem. Já conversei com a natureza. Tá tudo em ordem. Caneca é linda, né? Caneca é linda. Pois é, Luiz. Você sabe que eu recebi esse texto hoje? É numa lembrança do Facebook. Ele tá... Tá no meu Face também. E eu fiquei parando pra pensar, né? Sobre essas coisas que a gente recebe a vida inteira. A gente, às vezes, não sabe lidar com perda. A gente não sabe lidar com rejeição. E tudo isso tem a ver com autoestima. E tudo isso tem a ver com a gente colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando a gente pensa em ser feliz no casamento, ser feliz com os filhos, ser feliz com os pais, ser feliz no trabalho que exerce. Cara, a gente, na verdade, não joga todas as expectativas num lugar só. Senão, realmente, a frustração é muito grande. A gente já se frustra tanto, né? Com perdas na vida da gente. De repente, você quer muito uma coisa e você não consegue. Ou você gosta muito de alguém e essa pessoa não tá mais querendo ficar com a gente. E, de repente, quando a gente entende que a gente supera absolutamente tudo. A gente só não supera, de fato, a morte. A gente vive bem todo dia, né? E aí, em seguida que eu coloquei isso, eu recebi uma mensagem linda da Joelma. Que tá aqui, falando sobre bullying, falando o quanto eu fiz bem pra ela nessas lives. Falando de autoestima. É isso, gente. Que lindo e que gostoso conseguir chegar em vocês de alguma forma. Então, eu acho que, de alguma forma, eu consigo transpassar e mandar pra vocês essa paz que eu faço questão de sentir todos os dias. Eu acho que as relações têm que ser boas. O que eu puder fazer pra ajudar os outros, eu vou fazer sim, né? E é isso que eu recebo o tempo todo. Amor, amor, amor. Enfim. Tenho que agradecer cada um de vocês que tá aqui. Cada um de vocês que tá o tempo todo comigo. E é isso. Essa conexão acontece até por internet, né? Isso que é gostoso. É, a conexão dos bichinhos foi sensacional. É sensacional, sensacional. Eu cheguei lá na cachoeira hoje com medo, porque tava muito molhado e tal. Eu falei, será que vai por acaso ter as cobrinhas que vão aparecer por aqui, né? Porque tem duas cobrinhas que moram por ali. Então, eu vou pisando devagar pra não pisar nelas, né? É isso, Vivi. O valor, realmente o valor é pelo amor próprio. É um exercício diário. É só isso. Oi, Inês. Tá melhor, meu amor? Inês tá melhorzinha? Inês tá com Covid, né? Graças a Deus você tá em casa, né, Inês? É, gratidão por ter vocês. Obrigada, Adriana. Aprender a conhecer pessoas, estar em contato com o bem. Oi, cobra. Bom dia, meu amor. A gente tem que estar em contato com a gente mesmo antes, gente. Se a gente não colocar o oxigênio no nosso nariz, todos os dias, o avião cai e a gente não salva ninguém. Que bom que você tá bem, Inês. Oi, Bira. Bom dia. Bom, vou chamar a Bela, vou parar de tagarelar aqui, que eu fiquei emocionada com o depoimento. É... A Alexandra não tem amigas de cobra, não. Ela só é uma coisa. Deixa ela lá. Mora lá e eu que tô invadindo a casa dela. Oi, Bela. Oi, bom dia. Bom dia, princesa. Você tá bem? Muito bem. Graças a Deus. Tudo ótimo. Também muito feliz de estar aqui com você. E com todo mundo. E eu muito feliz. Pois é. Tem uma galera aí. Domingo de manhã, o povo começa já a entrar pra ouvir a gente tagarelar, né? Oi, Thiago Murro. Meu aluno lindo. Desculpa, te invadir. É quem faz a diferença, né? Imagina. A gente que tá aqui domingo, né? Treinando, aquecendo. Somos nós que fazemos a diferença, né? E como todo mundo tava falando antes, né? Você faz muita diferença na nossa vida, Lu. A nossa vida é tipo AL, DL, né? Assim, melhora muito em vários aspectos. Não apenas na nossa dicção, na nossa articulação. É assim, é uma coisa de alma, de coração mesmo que você faz a transformação na nossa vida. Que lindo isso, gente. Eu fico tão feliz com esses depoimentos. É tão engraçado, né, Bela? A gente acaba conhecendo as pessoas por nome, por número, né? E eu acho que chamar vocês pra vir aqui conversar com vocês, não é mais nome, não é mais número. Agora é a Bela que eu tô conversando, sabe? E aí, de repente, saber que de alguma forma eu fiz diferença na vida de vocês é tão bom. Isso assim, é egoico. O negócio faz um bem pro ego, pra alma, sabe? Você fala, ai, eu tô fazendo certo. É muito gostoso, né? É muito gostoso, né? É o reconhecimento, né, do seu trabalho. É tudo de bom. É isso, é isso. Me conta de você, meu amor. Deixa todo mundo te conhecer. Você é um monstrinho dessa voz, né? Ai, eu, assim, eu meio que nasci, né? É renascido, né? Porque eu tenho esse sotaque, né? Porta, portão, porteira. Que eu sou do interior de São Paulo, né? Minha cidade chama Itatiba. De onde é? Itatiba, São Paulo. É próximo ali a Campinas, Jundiaí, né? E, assim, eu sempre gostei do mundo das artes. Sempre fiz teatro em casa, na escola. Cursos de teatro, canto. Já tive banda de rock. Já fiz de todo um pouco na área das artes, né? E, assim, eu me formei em rádio e TV. E, depois, quando eu saí da faculdade, né? Eu acabei voltando pra minha cidade e trabalhando como assessoria de imprensa. E, aí, meio que saí da área de rádio e TV, de cinema. Que era o que eu realmente queria trabalhar, que eu adorava. E queria ser dubladora desde a época que eu entrei na faculdade. Foi ali em 2003. E, aí, acabou que o mundo me levou pra outra área. Acabei prestando concurso, né? Então, acabei saindo mesmo do mundo das artes. E, por ter esse sotaque, eu falava, não, não dá. Não dá pra ser dubladora. Não dá pra ser atriz. Eu vou ficar, né, sendo... É, vou ficar sendo zoada, né? Que não dá muita credibilidade. Esse sotaque, né? Todo mundo brinca comigo, né? Aí, eu falei, ah, vou me conformar com a sua vigência que eu levo, né? Eu tenho um bom trabalho e tudo mais. Aí, tudo bem. Aí, em 2019, me deu um clique, assim, uma necessidade, assim, de fazer alguma coisa a ver comigo mesmo, né? E, aí, eu fui fazer cursos de dublagem. E fiz três cursos de dublagem. Também amei, assim, me encontrei. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Me reencontrei. E, aí, tirei o meu DRT também. E, aí, foi a pandemia. Você fez, então, um curso de dublagem antes de tirar o DRT? Em 2019. Que massa. Tudo mais, tudo mais. Já tinha um backgroundzinho. Mas, nunca cheguei a trabalhar nisso mesmo, né? Aí, fiz três cursos de dublagem mesmo. Presenciais, tudo. É, a certificação. E, aí, foi em 2019. O último que eu fiz foi em dezembro de 2019. E, aí, chegou 2020. Com a pandemia. Eu, com o meu DRTzinho na mão. Não podendo caçar, né? O trabalho. Aí, fiquei desanimada. Aí, veio a Nádia, que eu também sou cria da Nádia. Fofa. Eu sou da turma 3. Aí, a gente... Aí, assim, também me abriu, assim, as portas, né? Me abriu a visão, né? E, aí, eu comecei a treinar e aprender a editar áudio. Aprendi a editar vídeo também. Porque eu fazia demos, né? Com um clipezinho, com um comercial. Eu gostava de colocar o som e a imagem junto, né? E, aí, voltou tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Aí, eu voltei a gostar do que eu fazia, né? Aí, eu tava trabalhando em casa. No meu tempo, depois do expediente, né? Como eu não gasto muito tempo de deslocamento e tudo mais. Eu tive mais tempo pra mim, né? Pra eu fazer coisas que eu gostava. Aí, eu fiz o curso de locução com a Nádia. Fiz um curso de audiodescrição também. Que eu tô adorando fazer. Que legal. E, eu fiz o curso... Agora, eu tô fazendo audiodescrição. Então, essa semana mesmo, eu tive um trabalho muito bacana. E, eu tô amando, assim. Então, eu tô me encontrando de novo, né? Bela, conta o que é audiodescrição pras pessoas que eles não sabem. Que é uma coisa nova também, no mercado de voz. Sim, sim. É mais uma opção, né? Pra quem trabalha com a voz, né? E, a gente faz uma narração de imagem. Por exemplo, eu tenho um videoclipe ali. Que é o que eu fiz essa semana. Que a gente vai descrever em palavras o que a gente tá vendo na imagem. Que as pessoas cegas poderem ter a sensibilidade de ver também o que tá se passando, né? Além da música, que nem nos filmes e nas séries. Além do diálogo que elas estão ouvindo. Elas poderem também ter uma noção do que tá passando ali na cena, né? Por exemplo, mulher vestindo roupa branca entra numa sala com várias pessoas. Isso é uma audiodescrição de uma cena, por exemplo. Aí, quando muda, aí descreve a próxima cena. Fala das características dos personagens, do cenário. E, geralmente, é no silêncio. A gente tem que usar o silêncio das cenas pra falar. E, às vezes, não tem muito silêncio. Então, é um se vira nos 30. Menos que isso, né? Porque, às vezes, tem, tipo, 3 segundos de silêncio ali numa cena. A gente tem que falar tudo. E tem que ser audível. Tem que ser articulado. Tem que ser compreensível. Porque é acessibilidade, né? Exatamente. É acessibilidade, né? E, agora, também, tem até uma lei que regulamentou que precisa ter uma porcentagem, né? Que legal. De obras visuais brasileiras. Então, é um mercado bem legal que tá se abrindo. Eu já fiz algumas e tô adorando essa área. A dublagem ainda não consegui, mesmo, né? Com o DRT. Ainda não consegui fazer nada ainda profissional. Só treinando mesmo. Fazendo, ali, minhas demos com os colegas e tudo mais. E locução publicitária, também, já consegui alguns trabalhos. Consegui um inglês, também, que eu adorei fazer. E era sobre Covid, também. Era, assim, uma orientação, né? Sobre a Covid. Então, achei bem interessante fazer. E, assim, nossa voz, nosso trabalho chegar, né? Pra outro lugar do mundo. Então, é assim. É muito gostoso, né, Flor? É gostoso, de repente, a gente conseguir... Você vê. Com a dificuldade que você tinha aí. Com a ideia de dificuldade do R e do interior. Você conseguiu, de qualquer maneira, entrar numa área que você sempre quis. Você sonhou com isso lá atrás. E você tá conseguindo construir em cima disso, né? Isso é lindo, Bela. Eu fico muito feliz. E mais do que isso. Abrindo novos caminhos pro audiovisual, né? Pra voz, pro trabalho vocal. Isso é muito bacana. Nossa, parabéns. Eu não sabia que você tava nessa área, não. E é lindo mesmo. Muito legal. Na área de dublagem. É muito difícil entrar na dublagem, sim. Eu acho que isso acaba frustrando muita gente, né? Porque tem muita gente entrando no mercado e depois fica frustrado. Porque, ah, eu faço vozes incríveis. Eu consigo fazer ajustes legais e tal. Mas eu não consigo entrar. E eu acho que essa área da locução, da audiodescrição. Enfim, tem uma... Da voz criativa, da voz caricata. Tem tanta coisa gostosa que você pode entrar. E aí vai tentando a dublagem no meio do caminho. Chega uma hora que vai também, né? Mas sem frustrações, sem mudar. Sem desistir. Isso é muito legal. É muito gostoso de ouvir. Que delícia. Eu fico muito feliz com isso. E aí, e o teu outro trabalho? O meu outro trabalho é sua servidora pública, né? Então, eu tenho o trabalho das nove às dezoito. Mas aí acabou o expediente, né? Eu desligo ali a parte do... Ótimo. Institucional, né? E aí eu vou treinar. Eu também gosto de assistir muitas séries, filmes. Eu também, no meu Instagram, eu dou dicas de filmes, de séries, documentários. Tenho um canal com os amigos. Então, a gente sempre tá assistindo de tudo. E até pra pegar como referência, né? Pra quando realmente for dublar. Eu assisto tudo dublado. Adoro. Então, a gente pega muita referência, né? Com certeza. E o que é bom e o que é ruim também, né? É, exatamente. Pra não fazer igual. E assim, a fono surgiu na minha vida por essa necessidade. Eu achava que eu falava muito rápido. Que eu comia as palavrinhas. Assim, no curso, né? Que a gente se grava, né? E depois recebe o material. A gente consegue ver a nossa evolução no trabalho, né? Aí eu mesma pensei. Nossa, eu acho que eu preciso de fono. Porque eu falo muito rápido, né? Eu não respiro direito. E o meu sotaque, claro. Porque daí quando eu tô dublando, eu falo porta, por favor, né? E eu decidi adotar o sotaque R do Rio. Porque o meu marido, ele é brasiliense. Então, tem um sotaque limpo, neutro, lindo, né? Então, eu tento imitá-lo. Lindo. O sotaque de Brasília é lindo, é. É. Aí, assim, eles falam que eles não têm sotaque. Mas, pra mim, o sotaque deles existe. É esse sotaque. E é lindo. É isso aí. E aí, eu tento imitá-lo. Porque, pra mim, falar... Eu sou paulista, né? Mas o sotaque paulistano, que é um dos neutros aceitos, né? Na dublagem, na loucura publicitária. Eu tenho dificuldade de fazer. Que é o porta, por favor. Eu acho que fica forçado, né? Entendi. Então, eu prefiro fazer o R do Rio. Mesmo sendo paulista, eu acho que fica mais natural. Cara, isso é muito legal. Isso que você tá falando é muito legal. Volto a falar, o R de São Paulo é muito bem aceito, né? No mercado de dublagem, no mercado de voz. Mas, ainda a gente localiza. O R de São Paulo, a gente localiza só em São Paulo. Ele é muito mais... Mas ele é de São Paulo, né? É isso. Agora, o R, que não é o do Rio, né? Esse R mais levinho, na garganta. Porque o R do Rio, o meu R do Rio é leve. Mas tem R aqui no Rio, que são aquele porta, porteira. Que também é muito over, né? É bem machado também, né? Bem mais forte. Então, é um R assim. No Nordeste, também, se fala. A gente fala R do Rio, que é mais fácil, né? Assim, pra localizar Rio e São Paulo, que é o eixo da dublagem, né? Isso. Mas, é, no Espírito Santo também fala esse R bem leve, lindo. Exatamente. No Nordeste, também, se usa esse R lindo. Pois é, e aí você não localiza, né? Você não localiza da onde que a pessoa tá. É bem mais neutro. Por isso que é neutro. Perfeito. E eu acho que ele é mais fácil. Tem muita gente que não consegue vibrar a língua na pontinha de forma muito automática. Principalmente quem vem do interior, né? Vem o interior e aí faz o interior. E aí, às vezes, fica mais vibrando. E o R, a gente consegue já neutralizar. Quando ele é lá no fundão, fica mais leve, né? Eu acho isso muito fofo. Pode usar o R do Rio no começo das palavras e São Paulo no fim? Teoricamente, pode. Tá aí. O Luiz falou uma coisa que é bacana. Quando a gente faz o sotaque neutro, serve R do Rio e R de São Paulo. Serve. Se vocês virem, por exemplo, a Mabel, quando morava no Rio de Janeiro, ela tá agora muito mais paulista. O R ainda é daqui. Tá bem neutrinho. Mas ela fazia R do Rio e os S, às vezes, viravam X também. Então, um sotaque neutro mistura tudo. Não tem problema. Ficar só uma coisa, aquela coisa limpa e linda, né? Mas a gente tem que pensar em virar um pouquinho a chave. E se você puder colocar o R sempre lá na garganta e fazer os S de São Paulo, é perfeito, tá? A gente realmente fica sem localização. É por isso que eu gosto de falar. O problema... Outro dia eu tava dando uma aula e me perguntaram... Poxa vida, isso não é preconceito? Só eixo Rio-São Paulo? Pode ser? Não vou falar que não é, não. Isso realmente pode ser. Agora, se você para pra ouvir uma dublagem, se você para pra ouvir uma locução e a pessoa fala porta, ou então fala dia, dia, você para de prestar atenção no que a pessoa tá falando. Você começa a prestar atenção em como a pessoa tá falando e de onde essa mulher é, né? Onde o seu homem é. Exatamente. E aí você perde a função do... Então, a gente, como profissionais da voz, a gente precisa aprender a ser neutro pra pegar qualquer personagem, né? Vocês como artistas, você não tem que ceder o seu corpo e preparar seu corpo pro personagem. É uma generosidade tão gigante vocês, na verdade, darem espaço pra um outro ser viver no seu corpo, por que não a voz? A voz também tem essa imagem, né? E é isso que eu o tempo todo fico falando. Tem que ser gostoso, tem que ser de verdade. Se não fica uma coisa tão distante, aí vocês acabam perdendo o trabalho, né? Que lindo que você tá falando. E é o que a gente faz, ator realmente, que nem você falou, a gente tem que fazer o que o personagem pede, o que o cliente pede, então por que não, né? Eu não vou, eu não tenho apego tão, tanto apego ao meu sotaque que eu falo, não, me nega a fazer qualquer outro sotaque que eu amo, minha porta. Bonitinho. Eu acho que pode tudo. Eu tive um menino aqui, sabe, Bela, que ele veio do interior de São Paulo e ele falava assim, Lu, eu não quero perder o porta. Eu falei, sem problema, você continua com a sua porta, só que na hora que você estiver trabalhando, você vai falar porta, tá? E aí, foi muito bonitinho, porque um dia eu fui no teatro vê-lo, e ele trabalhando comigo e fazendo um monte, e ele falava, tá falso, tá horrível, porque quando começa a fazer, fica esquisito, né? E aí, eu fui numa peça dele, teve uma palavra que era justamente a porta, né? Não era outra palavra, eu fico brincando porta, porta, mas aí ele falou alguma coisa, não, não sei o que, e abre a porta. Eu olhei praquilo e falei, gente, que coisa mais linda, e logo no começo da peça. Saiu. Maravilhoso. Saiu de lá, ele me abraçou, ele falou, não, você viu que a porta saiu? Eu falei, vi, a porta saiu direitinho, amiga. Essa palavra, assim, destaca. Quando eu tô falando com alguém, conheço alguém, você falou, ah, esses fonemas, né, eles chamam muita atenção, né? Realmente, eu tô, eu moro em Brasília, eu tô, chego no trabalho, conheço alguém novo, assim, aí eu já falo, oi, bom dia, por favor, pode entrar, não sei o que lá, fecha a porta, dá, já perguntam, de onde você é? Acho que nem prestar atenção no que eu falei, já perguntam, de onde é que você fala desse jeito? Então, realmente, chama muita atenção, né? E a gente tem que aprender a conviver, assim, com isso, né? E você tem um professor em casa, né? No final das contas, você consegue ter essa orelhinha, e isso é ótimo, né? Você admirar o sotaque dele, você tá com ele do teu lado, porque você imita, você tem uma referência auditiva. Quando a gente tá fora do nosso ambiente, é muito, dentro do nosso ambiente, é muito difícil, né? A gente mudar qualquer coisa. Então, nossa, aproveita e bomba, meu amor, só isso. Só desejo tudo de melhor pra você, coisa linda. Obrigada. Me conta, como é que tá sendo o curso? Ah, eu tô amando, eu já devorei, assim, na primeira semana, tudo que você gostou, né? Já fiz tudo, fico fazendo, tenho aqui anotado as emergências vocais. Isso aqui é a minha vida, assim, eu fico todo dia fazendo, aí eu fico o humming, aí meu marido fica, o que você tá fazendo aí? E a minha cachorrinha fica me olhando, assim, que eu fico fazendo, né? Esses sons, e é muito legal, assim, porque eu senti realmente uma melhora na minha articulação, na minha dicção, no meu, né, na melhoria do sotaque. Até mudou um pouco minha voz também, a minha prima, eu posto, às vezes, uns trechinhos das coisas que eu faço, dos trabalhos, né, e das demonstrações. Minha prima, nossa, sua voz mudou muito, o seu sotaque é outro, tipo, nem parece que você que tá falando, né? Eu falei, é, realmente a gente tenta fazer, ajustar, né, aquilo que o cliente quer. Vai aprendendo, né? Então, não é a minha voz, né, é um personagem mesmo, né, é um produto, né, algo trabalhado, né? Isso é muito legal, sabe? Eu acho que é importante... Você tá com quantos anos? Posso te perguntar isso, né? Claro, eu tenho 35. Pois é, você tem 35 e parece ter 20 e poucos, né? Você parece uma menina. Ah, obrigada. Obrigada. Eu tô te falando isso porque eu até falei, eu ia falar assim, não, você tá no começo da carreira, tudo bem, a gente tá sempre no começo de alguma coisa mesmo, mas é muito legal a gente pensar assim, você não teve problema pra procurar fono, né, você não teve realmente uma dificuldade, dificuldade sim, mas dor na garganta, lesão na garganta, coisas do gênero, né, tipo, não, você foi por, você queria ajustar, você queria ser melhor, né, isso é uma coisa muito gostosa, sabe? Cada vez que eu ouço uma pessoa falar assim, não, olha, eu tô aqui porque eu preciso melhorar, né, eu quero ser melhor. É uma alegria, é uma felicidade, porque a gente trabalhar com prevenção é tão mais gostoso do que trabalhar com lesão, porque a gente trabalha com angústia, né? Eu me preocupo muito. É. Muito legal. Porque assim, eu medo, eu falo muito no meu trabalho, ainda mais trabalhando em teletrabalho, eu tô o tempo todo no telefone, ou em reunião, videoconferência, ou então se eu não tô em reunião, eu tô ligando pra alguém pra resolver alguma coisa, né, fazer alguma solicitação, então eu falo o meu dia inteiro. Aí acaba o expediente, vou falar com o meu marido, fala com o meu cachorrinho, assim, com a chamadinha. Aí até num aulão, né, até falei pra você, ai, Lua, tô com a voz tão cansada, meu Deus, que eu faço, eu falo o dia inteiro, ainda depois da noite tenho que trabalhar, às vezes trabalho de final de semana, nas gravações, né, quando a semana tá muito corrida. Então eu me sentia com a voz muito cansada, aí eu não queria que ela viesse a faltar, né, no momento que eu precisasse dela. Então por isso também que eu procurei o curso, porque eu falei, eu quero prevenir, eu não quero ficar sem, eu não quero ter um calo, né, nas pregas vocais e ter que fazer uma cirurgia, ficar um tempo sem trabalhar, então já que eu voltei pra isso e tô gostando e tá dando frutos, eu não quero perder isso aqui, eu não quero ter que negar nenhum trabalho porque eu tô, eu descuidei. Então por isso que eu resolvi fazer, né, pra não faltar. Felícia isso. É isso, quando a gente pensa em prevenção, até o Cobra tá aqui falando, isso de ir ao médico por prevenção é um costume oriental, é isso. Vamos ser orientais, né, é procurar o médico antes de machucar, é procurar fono antes de machucar, é, eu falo sempre isso, eu tenho plano de saúde, graças a Deus, é aquela coisa, né, no Brasil a gente tem privilégios quando a gente tem plano de saúde. E aí, outro dia eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, a gente precisa ir ao médico. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, tem que ver o negócio do endócrino e tal. Aí ela falou, mas tá tudo bem. Eu falei, pois é, a gente vai lá pra ouvir, tá tudo bem, que nem a gente vai no ginecologista todo ano, né, é pra ir, não é só ir na emergência, né, depois de dar problema. Bom dia, Dani. Ó, vamos, eu vou, tem uma pergunta aqui. O que provoca calo nas pregas vocais? Boa pergunta. Olha só, quando a gente usa demais as pregas vocais e de maneira errada, a gente acaba criando um nódulos, né, nódulos a gente chama vulgarmente de calos, não tá errado falar, tá? Então, imagina, vou fazer um paralelo, que é assim, vão pra academia todo dia, aí você vai lá e faz aquele exercício de puxar o ferro. O que que acontece no maior toque, no lugar onde a gente faz mais força e mais toque? A gente arruma calo. Mesma coisa que acontece aqui. A gente vibra muito mais em um determinado ponto do que no resto, porque a gente tá fazendo forças erradas dentro da garganta. E aí a gente tem que reabsorver, fazer exercício pra reabsorver esses nódulosinhos, e aí sim, fechar uma fendinha. Porque, imagina, o nódulo não vai permitir também que a prega vocal acabe se fechando e aí a gente vai piorando, vai fazendo uma fenda, e aí a coisa só vai piorando até a hora que você fica sem voz. Então, não é um problema sério, é um problema de ajuste muscular, calo, nódulo, enfim. Não precisa normalmente de cirurgia, tá? Mas, são coisas que é mau uso da voz, tá? E não é uma lesão como o pólipo. O pólipo é uma lesão feita quando a gente agride, quando a gente tosse. Pós-Covid, por exemplo, a gente tem muito caso de pólipo. Tem muita gente que acaba agredindo a voz, falando muito alto, gritando muito, como alguns professores, algumas pessoas que gritam, né? Tem criança com pólipo que grita que nem os alucinados também. Enfim, isso normalmente é cirúrgico. Normalmente, nem sempre, tá? A gente pode fazer uns tratamentos aí, que eu tô até tentando fazer aí com a Vivi, né, Vivi? E aí a gente vai, se Deus quiser, correr atrás pra tirar da mesa de cirurgia sempre, tá? É isso. Pena que alguns planos não dão acerto, não dão mesmo. É complicado, é complicado. Tem gente que consegue pegar o recibo e aí usar como reembolso, né? Mas tem umas pessoas que não conseguem. Aí joga no imposto de renda, porque a gente só paga, né, gente? É uma coisa de maluco. É, terrível. Pois é, pode. Dani, tosse pode dar pólipo. Não pode tossir, tá? Tossir, não. Quem é atleta da voz, não pode tossir. Toma muita água. Água. É, sempre falo o seguinte. Você tá com tosse? Primeiro, vai ao médico pra entender por que que tá com tosse, né? Segundo, para de falar. Põe alguma coisa na boca, tipo uma balinha, pra adormecer as pregas vocais. Assim, não fala, senão você vai machucar pra não tossir. E aí você vai correndo no médico pra você entender o que que tá acontecendo. Tem que acabar com essa tosse. Não pode tossir, tá? Você recomenda essas coisinhas que eu tô fazendo propaganda, né? Olha só. Mel com própolis? Pode fazer. Pode fazer. Olha só. Isso aí, eu gosto muito de própolis, gosto de mel. Só que assim, nunca a gente vai colocar isso, nenhuma substância, pra gente adormecer as pregas vocais antes de falar, tá? Então, eu não gosto de nada, tipo própolis, gengibre, bala, qualquer bala, tipo dessas balas, tipo esses streps, tem um strepsis, né? Que adormece, tem house mesmo. Eu não gosto de que usem isso antes de falar. Se você tá com algum desconforto, aguenta o desconforto que é ele que vai te salvar de uma lesão, né? Agora, acabou, menor problema. Estreizinho, balinha, até porque... E repouso, né? E repouso vocal. E água, né? Bastante água, nebulização. E vai ao médico entender por que que tá tossindo, por que que tá doendo. O médico tem que ser aquele, sabe aquele... Olha só, tá chato. Olha só, tá ruim. Olha só, tá esquisito. É isso. Tem que ir, tem que encher o saco, né? Não tem jeito, não. E, na verdade, é preservar a sua própria garganta, né? Oi, oi. Deu uma rodada aí. Estão me vendo, me ouvindo? Ou foi só com a Bela? Tá tudo aí? Ou fui eu? Travou um pouquinho aqui a sua imagem. Vamos ver o que aconteceu. Agora... Oi, oi. Médico do Brasil. Lúcio. Isso mesmo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Opa. Cadê? Vou mexer aqui pra não parecer que eu tô travada. Tão me ouvindo? Eu acho que eu que travei, né? Sim. A imagem tá travada, mas o áudio tá ok. Foi eu que travei? Acho que sim. Oi. Deixa eu morrer. Vou colocar... 3G. Voltou. Voltou. Agora voltou. Voltou. Eu não sei. Não sei se foi você ou se foi eu, mas de qualquer maneira eu coloquei aqui no 4G pra não tá problema nenhum. Aqui tava uma bolinha, assim, na sua imagem e ficou travada por um tempinho, mas eu conseguia te ouvir, normal. Pois é. Pra mim você tava bolinha, mas não te ouvia nada. Você ficou travada. Mas deu tonto. Deu certo. Foi o contrário. Deu certo. Deu certo. É. A internet avisa. Mas olha só. Deu uma chuvidinha. Eu vou mostrar pra vocês como tá o tempo aqui. Como tá lindo. Deixa eu só mostrar isso aqui que tá demais. Não sei se eu consigo mostrar. Ah, consigo. Mudaram tudo aqui. Olha só. Aqui na minha frente tem uma neva de chuva que tá caindo. Que vista linda. Ai, não é? É tão gostosa, cara. Esse verde é muito lindo, né? É demais. Fico sentadinha aqui na frente olhando e falo, ô gente, é só o que a gente precisa. É, aqui onde eu moro só tem prédio, 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 prédio. Não tem esse privilégio. Eu também morava em Copacabana. Era prédio, 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 prédio. É isso. Eu, nesse momento, moro com essa varandinha aqui. O apartamento é pequeno, mas é gostoso. Essa varanda aqui na frente. E agora chovendo, eu fico olhando aqui pra fora e falo, ô, obrigada, papai de céu. Rio de Janeiro tá merecendo. Né? Dá pra ouvir os passarinhos. Tô ouvindo os passarinhos. Eu sabe que outro dia, Bela, a cachorra do meu filho... Meu filho tem uma cachorra enorme que fica lá em Copacabana normalmente, com a minha mãe e com o meu pai. Mas é dele. É uma Akita. E ela ficou aqui, no início da pandemia, ela ficou aqui com a gente. Belo dia. Ela tava aqui na varanda e eu tô ouvindo um passarinho piando alto, piando alto. Eu falei, o que que é isso, né? Cara, não era passarinho. Ela tava parada na frente da árvore. Tem uma árvore que mora no quarto andar. A árvore aqui na frente era um mico. E o mico gritando com ela. E ela dura olhando pro mico, mas tão brava. Tão brava. Mas tão... Você não tem noção. E ela tremia. E o mico ali na frente, eu falei, gente do céu, olha a briga desses dois. Você sabe que depois disso, ela não pode... Ela sai na rua, ela fica de pé olhando pra ver se tem mico, que ela odeia mico agora. Eu acho que ele deve ter xingado ela todinha. Não, tem hora de... Eles se entendem, né? Eles se entendem. Ele vai saber o que que rolou ali, né? Ela não gosta de mico, não. Ai, legal. Encontro da natureza. Pois é. Pois é. Eles não se entenderam. Eles não se gostam. A Beg odeia mico. Odeia. Odeia com força. Ai, tadinho. Eles são lindos. Eu também. Eu acho uma gracinha. Eu acho eles muito lindinhos. Eles têm tipo uma vidinha própria. Aquela mãozinha. Ai, é muito lindo. E hoje, a história dos coatis hoje... Cara, a hora que eu abaixei o coati veio na minha direção bela. Eu olhei pra aquilo e falei, gente... Porque outro dia eu fiquei com medo. Aí meu marido falou, não, fica tranquila. São selvagens, mas você vai sentir se eles estiverem... Mas não vão fazer nada. É. Se você não atacar, não reagir, assim, né? Exato. A hora que eu abaixei ele veio na minha direção, eu falei, o que que eu faço se ele vier aqui? Eu não tenho nem uma coidinha pra dar comidinha pro bichinho, bichinho... Né? Não. Não teve... Bom, vamos fazer aquecimento vocal? Vamos? Vamos ver como é que a senhora tá? Então, vambora, gente. Vamos parar de enrolar, falar. Falo que nem uma louca. Ainda gosto de desassuntos. Nossa, eu tô super feliz, a gente vai emendando uma coisa na outra, então não tem fim, né? Tão bom, né? Então, vamos lá, amor. A gente vai inspirar profundamente. Pensa em abrir as costelas. Inspira, faz ramen de dois tempos, quatro tempos, seis tempos, depois agudo e grave. Então, inspira. Quatro. Inspira. Seis. Inspira. Inspira e agudo e grave até acabar o tempo, tá? Deu. Inspira. Vamos fazer vibração de língua. Você vibra bem? Vibra tranquilo? É o lábio que eu tenho dificuldade, mas a língua sim. Se for o caso, põe a mão aqui. Puxa. Ou então puxa. Mas a língua? Ok. Então, bora pra língua. É que tem gente que não consegue vibrar nem língua nem lábio. Então, eu sempre falo, pode ajudar. Ajuda um jeito aí pra fazer acontecer. Vamos fazer língua, então. Inspira. 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 Deu? Linda? Acabou o forno. Não vai até o final, não. A hora que acabar, o gostoso pode parar, tá? Não precisa fazer força, não. Inspira. Vamos fazer a goda e grave. Deu? Inspira. Queixo no peito. A mesma coisa. Inspira. Vamos sobreviver o rexaneiro. Lá vai o lixando, sacanel. Um gole. Deu? Inspira. Aguda e grave. Não deu É mesmo Além da gente ter que organizar a língua A gente tem que controlar a saliva E a gente tem que organizar Essa subida e descida da laringe Que não tem ajuda Porque a gente não tem ajuda do resto dos músculos É, eu vou de soquinho nesse agudo e grave Mas vai, mas sai É isso, vai levinho Vai de soquinho, mas vai levinho Não precisa fazer força O pouquinho de tempo que você fez está ótimo Você já está organizando E está estimulando essa musculatura a funcionar bacana Agora a gente vai fazer estalo de língua Estala dez vezes Isso Frente e trás Pontinho é da língua para frente E depois desce Todos os movimentos O ideal é a gente pensar Em fazer com calma e tranquilidade Porque como na vida Somos ansiosos Se a gente conseguir Dar uma organizada Na nossa ansiedade Para a gente puxar o freio de mão Nesse momento E vai aproveitando para respirar Você vai vendo que você já entra No processo de respiração Antes de estar de fato Respirando e alongando Entendeu? Você já faz aquela É o momento de prestar atenção no músculo Do músculo funcionar no seu Com a sua velocidade Não com a velocidade Que você está acostumado a fazer Então eu sempre dou uma segurada Calma, vai devagar Vai devagar Vamos para frente E para trás Muito bem, garota Cima e embaixo Muito bom Lateral É engraçado A gente mostrando a língua Uma coisa que a gente não faz sempre Não, e é muito engraçado Porque de repente eu exponho Vocês à rede social O mundo inteiro pode estar olhando isso A pessoa aqui está acostumada Faz mesmo Agora está aí No mundo Exatamente Entrou uma pessoa Que está aqui no mundo Mas que bom que estamos inspirando As pessoas fazerem também Assim ninguém vai ter Não é Não é isso Vamos fazer para ser melhor Para ficar melhor Para falar melhor Levar a tua arte para o mundo É isso Precisa ter esses cuidados antes Agora vamos segurar E fazer lateral Sem mexer o queixo Pode segurar o queixo aqui Descobri que tem o linguão O Luiz está falando Que maravilhoso M de Marina É isso Tem que fazer em casa mesmo Todo dia Estamos sem vergonha É isso Adriana Pronto Todo mundo sem vergonha E é bom para depois comer A gente come melhor A gente faz tudo melhor Quando a gente deixa A nossa língua fortalecida A gente fala melhor E é para tudo Não é só para trabalhar com a voz Não Você sabe que outro dia Uma pessoa chegou para mim E falou assim Eu não consigo fazer trava-língua Falei Você está fazendo exercício De musculatura de língua Não, não estou Porque a pessoa estava Com dificuldade de articulação E aí começou a fazer Trava-língua Para tirar essa dificuldade Eu falei Cara, você vai se frustrar Não faz isso Aí comecei a pedir Para fazer esses exercícios E aí depois entramos No processo de trava-língua Está lindo Está fazendo a coisa Funcionar lindamente Muito legal É isso que você está falando Mastigar bem Mastigar direito Também é exercício De articulação Por incrível que pareça A gente tem que fazer Mastigação de um lado Mastigação do outro Não mastigar dos dois lados Ao mesmo tempo Sempre começar De um lado específico Para a gente ter Uma maior resistência Em um dos lados Aquilo tudo Que eu fico buzinando Na orelha de vocês Dentro do curso São coisas que São exercício Então se a gente passa O dia inteiro Prestando atenção Nas coisas que a gente Está fazendo Vamos combinar Que chega uma hora Que está fazendo tudo certo Começa a não ter mais defeito Fica natural A gente aprende Aplica E daqui a pouco A gente já está fazendo Tudo natural Exatamente Deixa eu só dar um beijo Nesse garoto que entrou aqui Paulo Ricardo Amigo querido Quando é que você vem Na cachoeira que você batizou De Jurema Meu amor Agora Jurema está lá Sem água Enfim Sou apaixonada pelo Paulo Um grande amigo meu Tinha que dar um beijo nele Bom dia Lene Vamos lá Vamos alongar o pescoço Inspira E solta Vamos contar até 20 Morrendo de saudade De umas pessoas Que a gente acaba Não conseguindo ver Por causa da pandemia Verdade A Amy de Marina Que você leu o comentário Não tinha visto Que ela estava aí Também uma super amiga Minha da faculdade Morrendo de saudade Também Pois é A Amy de Marina Está aí fazendo exercício Junto com você Isso aí Ó Preciso mastigar mais de um lado Para equilibrar a face Não cobra Não faz isso não Você vai fazer de um lado E do outro De um lado E do outro Tá Depois começa do outro lado E aí sim Tá Não para de fazer de um lado Não para equilibrar Tá Senão dá ruim também Imagina o cara Está acostumado aqui A trabalhar Direto Todos os dias Aí você para Por causa do Não Faz isso não Vai ficar com ciúme Não faz isso não Não existe Vamos para frente Inspira Outro dia Vocês estão brincando Com o negócio da jurema O Paulo Ricardo Que estava falando Ele falou Poxa Lu Você está aí todo dia Deixando a gente Com água na boca Você vai para Essa cachoeira da jurema Todo dia Pronto Virou Meu marido Você chama de juju Você vai lá na juju Já tem intimidade Com a cachoeira Mas é verdade Você deixa a gente Com a vontade Gente que mora Em apartamento Está realmente Seguindo a pandemia Não está saindo Dá muita vontade Nossa É enlouquecedor É porque Na verdade Eu nunca tive Tanto contato Com a cachoeira Como eu estou tendo agora Porque realmente É muito perto E como eu vou sozinha E volto sozinha Não tem Não tem ninguém No momento Nenhum Tanto que agora Com a nova fase A nova fase mais vermelha Eu deixei de academia Às 6 horas da manhã E estou indo só caminhar Mesmo assim Desde quinta-feira Desde quarta-feira Que eu não vou Quer dizer Então é complicado Vamos alongar Sinto falta Sinto falta de exercício E é uma forma De eu estar no meio Da natureza Eu adoro aquele lugar Gente, vocês não tem noção É muito bom Estar em contato Com o verde Dentro da água É uma cura Só que eu realmente Estava com muita pena Porque estava muito Parecendo uma bica Minha jurema A jurema Estava muito biquinha Parecendo tomando água De jurema Banho de bica Caso não vou Alonga Aproveita para respirar A gente tem que aproveitar Esses pequenos momentos Exatamente Para a gente conseguir Alongar E tranquilizar O nosso corpo Vamos olhar para baixo Dá para meditar Enquanto faz exercício Dá para meditar Tirar aquele tempo Para si mesmo Muito bom Linda Se a gente consegue Colocar uma música Calminha E você vai começar A respirar naquele ritmo Sabe Tem a música do passarinho A música com uma flautinha E aí você começa a entrar Você começa o dia diferente É um incenso Aqui do lado Eu coloquei um incenso Então é o meu momento Depois eu não tenho tempo E aí não dá Olha um pouquinho Para frente Respira Outro lado Olha para baixo Vira um pouquinho Cabeça para frente Boa Vamos olhar para cima Boa Segura Abre e fecha a mandíbula Solta Muito bem Jurema Até um papo Mochum Orixá da Cachoeira É isso aí Não é? Curtir o momento Sempre Gente A gente não sabe Se a gente tem O momento seguinte Vamos curtir agora Vamos inspirar Não tem jeito A gente vai fazer o seguinte Inspira em dois Pausa em dois E solta em dois Tá? Inspira Boa, garoto Inspira em dois Pausa em dois E solta em quatro Tudo bem Inspira em dois Pausa em dois E solta em oito Inspira em dois Pausa em dois E solta em dezesseis Abre a costela Muito bem Conseguiu? Deu? Ó Pode ficar, Adriana Pode ficar no céu da boca Pode ficar pra baixo Tanto faz Eu gosto mais Tá? Mas pode fazer Sem problema nenhum Contanto que não doa Tem que ser gostoso Tá bem? E é bom Com a língua que estica Aqui também é estético É um reforço estético Eu gosto disso Que é motivadora Exatamente Faz pelo menos pra isso Faz pelo menos pra isso Quem não quer fazer Porque não vai trabalhar no dia Deu aquela desmotivada Faz por outras coisas O motivo é outro Tá bom Estou envelhecendo Estou ficando com a Como é o nome? Com a curvatura da Peppa Pig Da Peppa Pig Da avó da Peppa Pig Oi, hoje eu vou exercendo Um beijo, neto É muito bom É muito bom Fazer esse movimento De instalar Fingir que vai instalar a língua E abrir e fechar a boca Dez vezes todos os dias Trava a papada Aqui embaixo Tem aquele Eu coloquei alguns exercícios Que são bons Pra estética facial No curso Exatamente por causa disso É motivador O curso é completo É alegre Tem terapia Física Mental É muito bom demais E tem coisa pra voz Pro rosto Pro corpo Pra alma Pra alma Falando nisso Ontem eu conversei com uma pessoa Você vai ser a primeira A saber E mandar pra todo mundo aí Beijão, neto Eu conversei com uma pessoa Vocês sabem que Locutor também precisa entender Pra caramba De interpretação E às vezes não sabe Onde procurar a interpretação Então Eu tenho um rapaz Aqui no Rio de Janeiro Que Olha, na boa Ele é uma das pessoas Mais estudiosas Ele é do interior de São Paulo também E quando chegou no Rio de Janeiro Ele veio pra trocar o sotaque dele Pra mudar o sotaque Ele falou Eu quero trocar o sotaque Eu quero deixar o sotaque mais leve Né Então Ele começou a fazer Ele fez algumas participações Na Globo e tal E vocês não tem noção Da delicadeza E da delicinha Que tá aquele sotaque Aí Fez um monte de trabalhos Aqui no Rio Com uma série de pessoas Na área de interpretação Enfim E hoje É um dos maiores professores De interpretação Do Rio de Janeiro Ele tá colocando um monte de gente Dentro da Globo Que legal E ele ontem Conversando comigo Eu vou começar a atender A noiva dele Que é uma atriz Que também é de São Paulo No interior de São Paulo E aí eu pedi pra ele Pra ele colocar um Um videozinho lá Pra vocês Pra falar sobre a importância Da interpretação Dentro da Na área de vocês Então ele falou Que ele vai focar E ele deve mandar Esse vídeo pra mim Ainda hoje E eu vou mandar pra vocês Estamos esperando ansiosos Guilherme Marcondes É sensacional Ele dá uns workshops Super baratos Online É um cara muito maneiro Sabe? Então eu acho que vale Eu acho que vale a pena Porque é estudioso mesmo Ele mergulha E aí ele vai embora Em uma série de Pessoas muito legais Que a gente estuda A vida inteira Mas ele Ele põe na prática O cara é bom Mas é bom Então eu fiquei feliz Ontem de ter fechado Essa parceria aí Com ele Porque ele falou Ah Lu, claro que eu faço Pra você Não sei o que Então se Deus quiser Quando tiver Eu já aviso vocês Lá no grupo Muito legal Beleza, adorei A novidade Porque é tudo que eu quero E me identifiquei 100% De querer não elucar Esse sotaque A gente não perde Totalmente É muito difícil Já faz nove anos Que eu moro aqui em Brasília E assim Eu não perdi total Foi suavizando Até minha família Quando eu vou pra lá Fala Nossa, seu sotaque Não tá mais tão carregado Mas eu volto Pra lá Laboratório com eles Eu viro a chave E volto Assim Extremamente Caipira Que a gente fala Mas você sabe Outro dia, Bela Eu fui pra São Paulo Um pouco antes da pandemia Eu fui pra São Paulo Quando eu cheguei lá As pessoas falam Nossa, você fala um carioca Você é tão pesada Eu nem sou tão pesada Não é, não é mesmo Mas enfim É muito rir Aí quando eu cheguei aqui Eu fui fazer Fui dar uma palestra com a Mabel A última vez que eu fui Fui falar pra Spotify Spotify me contratou Pra ir dar uma palavra Uma palestra Sobre a importância De falar bem Nos podcasts, né? Aí quando eu voltei Eu cheguei aqui Meu marido falou assim O que houve? Você passou um dia em São Paulo Você já voltou Virada na chavinha Virada na porta Na porta Na porta Na porta Teve só mais uma pergunta aqui Como faz pra participar Do grupo Clube da Voz Peraí, não entendi Michelle Acho que é do curso Talvez A Escola da Voz Pode ser A Escola da Voz Faz uma coisa Me manda um privado Porque acontece assim No meu link Tem no meu perfil Aqui em cima Ai, como é o nome? Nabil Na bio Obrigada, amor É isso Obrigada, pessoa De vez em quando Apaga Na bio Tem um linkzinho lá Que é pra Escola da Voz Se você não achar Me manda um direto Que eu te mando O link direto do curso E ela te tem E responde, gente Essa Luísa é um fofura Dá vontade de me guarder Não gosto desse negócio De ter outras pessoas Respondendo não, amor Não tem sentido Aí não me faz sentido Eu sou terapeuta Entende? Eu não sou lançadora Então sou eu E aí Além do curso Que agora Tem 10 módulos E 7 Bônus A gente tem Uma vez A cada 15 dias Uma aula Pra tirar dúvidas Tem esse grupo delicioso Do WhatsApp E fora isso Assim Eu tô tentando fazer Com que Vocês tenham sempre Acesso A alguns amigos meus Que na verdade São inspiração Na vida de vocês Então Eu já conversei Com algumas pessoas E eu tô vendo Que a galera Tá animada Quando é que é mesmo O próximo grupo? Porque agora Sexta-feira Foi Ricardo Juarez Ontem eu conversei Com uma pessoa Mas quando é que é? Eu falei Puxa, só daqui a 15 dias Ah, mas você não quer Fazer toda semana? Olha só Eu não dou conta Eu bem que queria Mas eu não dou conta Então Vamos devagar Mas enfim Eu acho que é importante A gente pensar, né? Deixa eu mostrar É bom demais É um investimento Assim pra Pra sua vida mesmo Você tá pensando Tome essa Essa decisão Foi bom demais Obrigada, Bela Não, e sabe o que acontece? Eu acho que o importante é isso E a gente Pensar Eu queria ser acessível E eu acho que é muito legal É conseguir fazer Alguma coisa que tá lá no online Tá acessível E com valor Que na verdade É como se fossem duas sessões Né? E você tem acesso a Enfim Há muito mais tempo que isso Deixa eu mostrar um negócio pra você Você ficou brincando de ALDL Eu vou lá no consultório Aqui Ó Vou mostrar um negócio pra você Que Essa coisa de ser Antes da Luísa E depois da Luísa Bruno Gouveia Quando começou a fazer tratamento comigo Fez uma graça Que é isso aqui Não sei se vocês vão conseguir Ah, peraí Deixa eu virar Que eu acho que vai ficar mais fácil Aqui, ó Ai, que legal A CDC Antes e depois da Catora Aham Ótimo Ele é o vocalista do Biquíni Cavadão, né? É É o vocalista do Biquíni É o Bruno Aí a hora que eu vi Você falando isso Eu falei Gente, eu preciso contar isso Bonitinho Ah, adorei Adorei Tá vendo? Eu não sabia disso Não tenho contato com o Bruno Não combinamos Não, tá? São as conexões da vida Meu amor Não tem como te agradecer Você estar aqui comigo Te conhecer um pouquinho mais De perto Né? Tá, enfim Perto de vocês É sempre muito bom Queria agradecer demais Essa disponibilidade Viu? Amém Eu que agradeço, Lu Por tudo Pelo convite Pelos ensinamentos Pelo carinho de sempre Por toda essa energia positiva Que você emana Para as nossas vidas E tá sendo tudo de bom Ter te conhecido E realmente É a CDC Ou a LDL Como Você sabe Você sabe Você sente Esse amor Que a gente Que você dá pra gente E você recebe de bom Eu recebo Eu recebo Pose pra print O Luiz tá aí Falando pose pra print Então a gente aceita Obrigada, Luiz Ah, lindo Obrigada, amor Manda lá no grupo Manda no grupo Ó, eu quero te agradecer Por ser inspiração Tá? Eu acho que É muito gostoso A gente vir até aqui E a gente inspirar outra pessoa E eu posso dizer Que o teu trabalho Tá sendo inspiração Pra muita gente Muito obrigada, amor Muito obrigada Fico muito feliz Obrigada, pessoal Beijo Adorei estar aqui Conhecer mais Mais de vocês Todos também Obrigada, meu amor Amanhã Não tem Live Que amanhã Eu tenho aula Lá no Na C Transforma Lá no No Riachuelo No Teatro Riachuelo Mas na terça-feira A gente tá aqui de novo Tá? E tem uma fonoaudióloga Que vem falar comigo Uma fonoaudióloga Que tá no grupo de vocês E a Luísa também Vai ser Luísa e Luísa Né? Obrigada, Lu Beijo, gente Beijo Obrigada, amor Beijo pra todo mundo Se cuidem Ótimo O resto de final de semana Obrigada, linda Obrigada Beijo Tchau, tchau